E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Ainda há vento frio soprando do oceano em direção ao continente. De vez em quando algumas nuvens vêm e com a elevação um pouco maior da temperatura está esquentando quando o sol aparece. Virão nuvens escuras ameaçadoras durante a tarde. Por isso é bom estarmos prevenidos com o guarda-chuva à mão. Pode chover isoladamente em vários locais do estado de São Paulo e no norte paulista com maior facilidade por causa de áreas de chuva que se formaram decorrentes do que sobrou da frente fria e das áreas de chuva que passaram por lá. Temperaturas elevadas até os 28, 29 graus no litoral. No interior do estado, 30 graus. Na capital, 30 também. Um abraço a todos. O homem do tempo.